E tá ali ó, a vítima Tá cego porra, aí Oh my god, e o cego filha Eu fico imaginando o que se passa pela cabeça De uma desgasta A VAMO MARIA DOIDO OPA MOSTRA ESCAPA AAAAAAAI NÃO PREGAR A MENÃO Eu sou ruim, eu admito, eu sou ruim Caralho Uuuu, pouso de super herói Caralho Mas que porra é essa? O que?